Vá 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 Cimeira Vá 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 Cimeira take , Do paredão que o piseiro é bom demais Ei, chamega, chamega pra galera balançar Bota o som da pisadinha no paredão pra tocar O swing é bem gostoso, o piseiro é bom demais Mas se for de carro novo a mulherada vai atrás A pegada é diferente, ela é mentira boa Quero ver você descer na pegada do coroa Ai, ui, é mentira boa Quero ver você descer na pegada do coroa Ai, ui, ela é mentira boa Quero ver você descer na pegada do coroa Ai, ui, que mentira boa Quero ver você descer na pegada do coroa Ai, ui, que mentira boa Quero ver você descer na pegada do coroa Ai, ui, que mentira boa Quero ver você descer na pegada do coroa Ai, ui, ela é mentira boa Quero ver você descer na pegada do coroa Ai, ui, é mentira boa Quero ver você descer na pegada do coroa Ai, ui, é mentira boa Quero ver você descer, é na pegada do coroa Ai, ui, ela é mentira boa Quero ver você descer, é na pegada do coroa Ai, ui, ela é mentira boa Quero ver você descer, é na pegada do coroa Desce, ó Eu quero é ver Mas não, tem que ter ajuda do profissional É mais uma do Rente Barão